Extratop. Continuação do audio tutorial. Um subumido. Um subumido. Isto eu quero porque é muito vivo e é o mais forte de todos. Vamos lá da perda. Já não lhe tirava a vida há algum tempo. O que é? Dentro de serra. Capaz de o matar. Vou ter que o necessitar. Vamos lá, vamos lá. Tá muito feliz então. Usa ele. Nossa, olha que puxada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a level ultradora. Vamos lá. Vamos lá para o lado de eles. Vamos lá para oayım. Vamos lá para o outro. Vamos lá para o outro. Vamos ver como é que está ali o gajo... 100% de ferro... Um ataque mais forte do meu... Ainda assim nada que se compare com os oceanatores que chegam a 180... Vá a falar nele... Pessoal, não me bolas por favor... Não me bolas... A água não te faz mal... A água não te faz mal... E agora o que é que eu faço... Arrisco... Arrisco... Vou arriscar... Não devia tirar arriscado... Fiquei sem dois... Fiquei sem dois... Não morreu... Ele morreu... Não... Não vou arriscar... Ui... Vamos lá... Isso... 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 Vai ficar sem dois... Agora vai começar o perigo... Agora vamos estar na fase perigosa... Vamos estar a jogar com todos... Agora vamos estar um tempão só... A recuperar... Torozen... Ok... Primeiro vou recuperar o de Shana... Vamos primeiro... O... O... Primeiro os defensivos... Primeiro o... Ou... O... 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 Não não... Não não... Não não... Espera... Primeiro... curma, mas se ele depois usou o This is the End. Primeira curma. Vou acreditar que ele não vai usar. Isso... Não é bom, mas não pode ser. Vamos usar o... Resuscitar. Correu muito bem, correu tudo muito bem. Não presta esse ataque. Vou aproveitar para curar. Presta, mas não... Inimigo Pierre causou 66 de dano a Tourezon. Inimigo Pierre sofreu 21 de dano da rotação de personagens. Se desejar, seleciona o inventário. Tourezon tem 152 botões de status. Resuscitar, 39. Devida de habilidade máxima, 3. Resuscita, super-herda poder, impulsionador, herda poder, selecionador. É uma herda poderosa? Tourezon engolha a herda poderosa, curando 120 de saúde. Traga diante quem puder usar natureza esmagante. Inimigo Pierre usou o exterminador final. Ah, para que é que eu tive a encher a vida? This Ends Ah, tá bom. Que ideia, hein? Inimigo Pierre causou o tranquilo. Tourezon, por deputado, selecione uma na mão para usar. Tourezon, Lintour 1. Lintour 1 tem 150 no total de 200 viproach. Viproach tem 115 no total de 229 saúde. Ah, vamos para o Viproach. Vai atacar outra vez o gajo. O gajo de tempo que faz o exterminador ainda tem direito a atacar outra vez. Inimigo Pierre causou 50 de dano a Viproach. Rotação de personagens. Se desejar, selecione um personagem para substituir viproach. 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 Aí! Não mates, não mates a bombeira Felipe! Não mates, não mates, não mates! Isso! Vamos! Vou viver! Tá negra! Os meus... As minhas bastiões defensivas estão... Estão abanados! Vou ver Natal, ok! Eu aceito! A médio! Vamos para o Trojan! E vamos reviver! O... Ok! Encerra! Vamos lá dos ataques mais fortes! Curto ou vou para o Dente de Serra? Não para o Dente de Serra! Mas depois o Guax vai morrer o meu... O meu... Com paciência! Vamos a isso! Vamos começar a atacar também! Senão que mais estamos aqui! Sempre de uma forma muito defensiva! Vamos lá! Ok! Vai matá-lo! Ok! Nossa! E este vai ressuscitá-lo! Volta! Ok! Está revivido! Traga adiante quem puder usar Drenogama! Inimigo Fiery usou encharcamento local! Drenogama! Isto eu queria! Isto eu queria! Só que o matas! Se não matas... Eu vou usar! Épa! Doizinho! Ah! Doizinho! Ah vai! Ah! Doizinho! Ah! Doizinho! Arrisco! Drenogama é bom! Caraca! Vou buscar! Vou usar! Tem que ressuscitar! Drenogama? Plane! Drenogama! Quase! Amém! Agora tenho que ressuscitar! Um! Doizinho! Parabéns! Vamos usar qual? Vibrote! Assim acho que ela aguenta! Tanto vamos ressuscitar a Torosa! 26 já se foram mais já se foram dois mas tá correu vai continuar continua sentindo que está correu vai mais 1 o inimigo br causou 98 de ganho a viproach total são de personagens se desejar se eles são de um personagem para substituir viproach 2 1 selecione uma ação para viproach atacar viproach tem 17 no inventário atacar viproach tem 17 no total de 229 saúde agar puja atacar inventar viproach tem 17 no total de substituir viproach tem 17 no ações do inimigo vh fugir exibir sugesti inventário atacar inventário vamos usar 54 oi a gente que der security tem 18 o senhor o senhor por que o senhor o senhor Quase que não pede ali nada do Sandor Vito porquê, caralho, até foi um pezinho. Vamos lá, mas não me faziam nenhum ataque fantástico. Boa. Eu gosto deste aqui no Dama, eu gosto do Ursinho na Tornada, mas agora no reverso da medalha acontece isto, olhem só. Eu nem sabia qual era o ataque, já estava a dizer que me ia mover, olhem só. Turóis, vamos lá. Vamos procurá-la. Reviva. Ás eventárias, não é, pessoal? O Ursinho na Tornada, revivida. Olha-me logo o mais fraquinho do fantasma. Eu não quero esse. Vamos aceitar, que é o remédio, que dão em menos. Vamos aqui com este. Criar. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. O Lular vai ter levado. Ah, vou andar mais vagarinho agora, pessoal. Queria tanto este, vou arriscar. E este eu tenho que arriscar. Vou ficar sem dois, mas vou arriscar. Vamos lá. Ai, que desconçoo! Que desconçoo! Fiquei sem dois e não acertei nada. Ok, vamos com calma. Temos uma fase delicada do jogo, arriscar. Mas arriscar para tão pouco. Qual é melhor defensivamente é o Landlord? Inimigo Pierre usou Maldição Espectral. Estou aí, mas para uma deserroda dos meus. Tenho. Usá-lo. Ação até. Pronto. Está feita. Traga adiante quem puder usar feitiço psicodélico. Inimigo Pierre usou Explosão do Caos. Para ressuscitar ali o meu. Não foi preciso. Ah, é preciso. Ele não te esquece enquanto não matar. Ah, estou tratado com este Pierre. Vamos usar Vibralt. Vamos sujeitar. Aqui o Trojan. Dreno Alpha. Este aqui não vou pedir o Dreno Alpha. Vou pedir é colar o... Vamos usar Erva Mestra. Vamos usar Erva Mestra. Selecione a Erva Mestra. Selecione a Erva Mestra. Selecione a Erva Mestra. E a Linde 193. Traga adiante quem puder usar Parafuso do Além. Inimigo Pierre usou Maldição Espectral. Parafuso do Além. Fraquinho. Não sei se vou arriscar usar o Parafuso do Além do... Mas é como é Fantasma. Deixa eu ver. Vamos ficar vendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o Paribas. Ah, para fogo. Não, curava a parte. Traga adiante quem puder usar Super Vaispa. Inimigo Pierre usou Maldição Espectral. Inimigo Pierre usou 170. Inimigo Pierre sofreu 45 de Tandorvich. Foi deportado. Selecione uma na mão para usar. Quase que tirava mais vida para o gajo de Natal. O que? O que? O que? O que? Foi o primeiro do lado que eu tirei. Vamos lá. Se desejar. Selecione Tandorvich. Tem 141. No inventário. Selecione a Erva Mestra. Vamos agora aqui mais um Lívio. Selecione. Tandorvich. 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 Neste caso, o Rui. Ipá. Supresente. Não. 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 Eu amo. Não. 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 Però. Não. Ai... Queres um cozinão? É um cozinão. Selecione uma... Tem continuação. Procure a próxima parte.